Música Muito bem, estamos de volta aqui nessa terça-feira, 21h15, programa Vale a Pena. Sempre com apoio cultural desses comerciais bacanas que vocês viram ali da ColoGraph, Gráfica Editora Limitada, também EDS Contabilidade, Apoiador Novo que chegou, abraço o pessoal da EDS Contabilidade, Tiagão, o seu Edson e também Carlitos Sorvetes e Lance. Ali na estação do trem você encontra um sorvete gostoso, um lanche delicioso, Carlitos Sorvetes e Lance. Hoje com a presença internacional da cantora Miriam Smile e também do Xande Guitar. Gostei de ti, hein? Tu é bom, tu é bom também. Eu sempre digo assim, de mais ou menos tá cheio, vocês são muito bons. Embora que eu diga isso pra todos, né? Que legal. Eu vou pedir pro Rodriguinho agora já interromper um pouquinho o nosso papo que tá legal. E já já tu vai falar tudo isso aqui, esse baita papel aqui. Coisas... Não pode ser ninguém. É verdade. E também dizer que nós temos uns videozinhos engraçados aí que o Rodriguinho vai colocar. Coisa rápida, mas faz parte do programa aí, vamos lá. Vídeos engraçados rolando pra gente rir, chorar, brigar ou xingar. Tudo isso, né? Vamos lá, os vídeos engraçados que nós temos aí. Olha aí o cara, rapaz. Tudo bom? Tudo? Tá varrendo, é? Não, tô sujando. Tá varrendo, não? Minha puta, é. Doe mesmo. Não, tô sujando. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado que o Senhor cuide nós o Seu tempo, que o Senhor nos ama. Obrigado que a gente tem condições de ter uma comida dessas, de qualidade super premium, Deus. Abençoa os cachorros da rua, que eles não passem fome, Deus. E que todas as criaturas da face da terra sejam abençoadas. Em nome de Jesus, amém. Rapaz do céu, dissério que é pra chover que nem louco, né? Não vai chover, não. Vai. Não, vai, não vai, não vai, não vai. Olhei no GPS e no celular, rapaz, rapaz. Ei, tal de surreja, rapaz, que é pra chover, surreja, rapaz. Eu duvido que chove você. Tomara que chove esse mundo. Chó. Mas o que que é isso, né? É pra rir, é pra se emocionar, faz parte do processo, né? É muito legal, né? É engraçado, né? Bacana também. Os cachorrinhos são demais, os gatinhos ali, né? Muito, muito legal. Parabéns, né? Então tá, e nós estamos aí. Vamos contar um pouquinho mais da tua vida? O que que tu tem pra agradecer aqui, Miriam? Não é só agradecer, eu quero falar das minhas parcerias, né? Que eu tô fazendo aí, fora a Gabriela, né? Que Gabriela pose. Eu tô fazendo duas canções. Na verdade, ela vai cantar uma e a outra a gente vai fazer. E eu vou fazer show lá em junho. Ela também foi convidada pra fazer show. Ano que vem tu traz ela aqui. Claro, quando ela vier aqui pra fazer o show. Faz contato e vamos. Sim, faço contato e te trago ela aqui. Tu vai adorar, é uma cantora maravilhosa. Vem juntas. Sim, viemos juntas. Eu tô fazendo também a Estações. Eu tô fazendo uma versão em espanhol com o Nicolás Junca. Nicolás Junca é de uma banda muito famosa da Colômbia, que eles acabaram de ganhar o Grêmio Latino. Então, ele é o guitarrista, fazem um som muito bacana, o Messier Perriné. Então, eu vou gravar com ele também. Ele vai gravar lá, eu aqui. Quero falar também da minha parceria com um baiano muito querido, que é o Aldo de Jesus. O Aldo de Jesus fez uma canção. Vi uma foto minha lá e ele é muito querido. Nós participamos do grupo Feras da Comunicação. Queria mandar um beijo pra todo mundo do grupo Feras, pro Sulinha. E eu conheci o Aldo através desse grupo de WhatsApp. A gente foi convidada pra participar desse grupo. E o Aldo, então, no fim, ele é um cantor que também usou a mesma estratégia que eu usei de aproveitar que tava fora. Ele também é conhecido fora do Brasil. Foi o primeiro fora do Brasil aqui. Então, a gente tá fazendo essa música. que, em breve, vamos estar apresentando. Outra... Ah, tá. Tem uma canção também que eu queria falar do seu Jorge Nascimento. É um senhor, assim, muito bacana, que é lá do Pantanal. Ele tem uma voz, um vozeirão. Se ele vier pra cá também, vou te avisar, você vai ficar encantado com a voz dele. E ele me pediu, tava uns dois meses me falando, pô, Miriam, canta uma música minha. Eu falei, mas o seu Jorge, eu acho que não tem muito a ver, assim, porque... Mas não é o seu Jorge. Não, não é o seu Jorge, mas é o meu seu Jorge, que é muito querido. Ele é muito querido. E tem essa canção, tem uma canção que ele fez para o Pantanal, assim, que depois eu vou compartilhar na minha página, que vai ver. Muito bacana, ele tem uma potência. E ele me presenteou também com uma trilha de uma canção dele. E ele disse assim, Miriam, faz o que tu quiser com ela. E eu tô trabalhando, vou passar lá pra espanhol. Tô trabalhando junto com o produtor da Colômbia. Vou aproveitar e mandar um abraço lá de Brasília. Tem o Ramon? Ah, se não, tem em Brasília. Tem o meu amigo Marlon. Marlon? O Marlon, claro. O Marlon é a primeira pessoa, assim, assim. É um produtor de tudo, né? O Marlon é um professor de história, multifuncional. É multifuncional, ele tem a rádio, o bunker da cultura. Não é político, Brasília está com ele. Não, não é político, não. Não é político. Ele é bem, ele tenta fazer um... Um trabalho honesto. Um trabalho honesto, assim. E ele tem um programa bacana todos os domingos também, que lá é o Rock da Terra. Rock na Terra, que é muito bacana. Foi lá que ele me lançou também com o Megatri. Então, assim, através do programa do Marlon, é importante dizer que eu tô indicando músicos aqui do Sul, músicos, principalmente da minha cidade, de Porto Alegre. E tô indicando pessoas boas aí, né? Eu até falei do teu filho também. Legal, né? Que é bacana. Não, inclusive, quero mandar um abraço. Não é porque é conhecido, mas... Um abraço pro pessoal da banda Adelitos, que parou no estúdio lá no ensaio. Pra Adelitos aí, um grande abraço. E o César Brenner, pai da Priscila Brenner, e a Priscila também, da The Voice Brasil, tá assistindo o programa. Tá gostando? Botaram aqui, eu vi agora um pouco. Ah, bacana, bacana. E o Lucas da STV, que tá lá no Paraná, STV Segurança, Lucas, e todo o pessoal da STV, que sempre assiste o programa, e todos os telespectadores de Estrela, Brasil, o Yugoslávia e tudo que é lugar. Quantos minutos faltam aí, que ele tá fazendo sinal? Eu vou ter que... Ah, eu vou fazer um sorteio. Faltam cinco minutos. Vou fazer um sorteio da banda The Travels, que deixou um CD comigo aqui, né? Deixaram aqui comigo. Quem ligar agora é pro 30654429. 30654429 ganha o CD da banda The Travels, que tiveram aqui semana passada, deixaram mais um CD pra sortear hoje. E aí tá aí. Retire aqui na Rua Santa Sofia, em horário comercial, número 140 no Bairro Ideal, em Novo Hamburgo. Nós vamos agora, eu acho que vamos tocar primeiro, depois vamos botar o clipe. Qual é a música? O que que tu vai cantar? Podemos fazer as estações. Estações. Estações, estações. Com vocês, pra vocês, Miriam Smile e Alex, né? E Xande Guita. Alexandre Guita, né? Xande Guita. Pra vocês, não vale a pena. Se ligue no som. Estações. Por quantas noites eu passei pra chegar até aqui? Depois que te vi. Quantas vezes eu baixei os olhos para não acreditar? Sem me importar. Quanto tempo fui paciente a esperar? Até quando eu vou aguentar? Sem me importar. Por quantas noites eu passei pra chegar até aqui? Depois que te vi. Quantas vezes eu baixei os olhos pra não te encarar? Pra não me machucar? Quanto tempo ainda serei triste? Quanto tempo ainda serei triste? O nosso amor será que existe? Não vou suportar. Não importa a estação que chegar. Não importa a estação que eu embarcar. Não importa a estação que eu embarcar. E nem qual estação sintonizar. E nem qual estação sintonizar. Eu sempre vou te achar. Apesar disso tudo, não sei viver sem teu amor. Não, não, não suporto essa dor sem teu amor. Eu prefiro até te ver partir pra não me iludir. Eu não quero mais te achar. Eu não quero mais te achar. Eu vou me amar. Não importa a estação que chegar. Não importa a estação que eu embarcar. E nem qual estação sintonizar. Eu sempre vou te achar. Não importa a estação que chegar. Não importa a estação que eu embarcar. E nem qual estação sintonizar. Eu sempre vou te achar. Apesar disso tudo, não sei viver. Sem teu amor. Não, não suporto essa dor. Sem teu amor. Eu prefiro até te ver partir. Pra não me iludir. Eu não quero mais te achar. Eu vou me amar. Não importa a estação que chegar. Não importa a estação que eu embarcar. E nem qual estação sintonizar. Eu sempre vou te achar. Não importa a estação que chegar. Não importa a estação que eu embarcar. E nem qual estação sintonizar. Eu sempre vou te achar. Eu sempre vou te achar. Sucesso que o povo canta a estação. A estação, né? A estação, é a música de todas as estações. Rádios, procura. Eu fiquei, ó, música boa. Show. A música pega. Deixa eu fazer uma piadinha. Eu tenho que fazer uma piadinha. Está quase na hora, né? Sabe que o Oswald, o alemão que eu faço no papel é o Oswald, né? É. E ele ganhou um pijama. Ele gostou tanto desse pijama. Ele só tira na hora de dormir. Vamos para o intervalo comercial. Não tirem o fiofó do sofá. Já voltamos. Vale a pena. Vale a pena.